o salve salve amigos da criptomoeda negrisco cripto na voz vamos com mais um vídeo vamos falar agora de bebidas com a presença da baixa e bebidas continua lá eu já dei uma olhada então vamos comentar sobre isso nesse momento lembrando que a área de votos tá ali você também pode estar realizando seu voto beleza indo direto para baixa até porque o assunto é longo vamos falar desse desse dessa a presença de bebidas aqui no cenário ele tá tá um pouco tá parece que tá fixo né já pode considerar bebidas de fixo aqui tá aqui é um bom tempo né apesar da sua queda aí de preço ele tá presente ele não tá no hype e ele tá presente aqui bom a gente vem tendência o Bitcoin a gente que a gente vê ali o Shiba Inu Bitcoin e atério é de lei tem que ter né vai nesse comi que eu fico assustado né porque que eu mais esse comi não tem tanto destaque assim tá vamos dar uma olhada lá no BNB o BNB por projeto da maior plataforma de investimento que tem aí no nesse planeta Terra talvez talvez no universo e a BNB se comi tá estranho né tá sei lá tá meio sei lá tá subindo mas ele não ele não aparece em destaque assim no meio da rapaziada é como se a galera não ligasse muito bom BNB é um projeto forte que realiza suas queimas em trimestre é sempre uma queima massiva e reduzindo o supply né tem uma TH na região de 600 né 600 e vai se já valeu lá quase nas 700 676 dólares e tá em 324 ou seja BNB é coisa boa né mas quando fala em destaque não aparece muito em swap tem 2,2 milhões de dólares aí movimentado em plataforma de negociação quase 700 mil dólares né aí você vem aqui não aparece o BNB né mas o Bitcoin e o Ethereum aparece e de Memecoin tem o Shiba Inu tá a galera aproveitando a boa do Shiba aí que tá colado ali num zero a mais então é uma região realmente aí ó um zero a mais uma região realmente onde a galera aí realiza a boa né enche o bolso com sorriso no rosto o Flock viveu o momento de listagem né mas não ele não conseguiu seguir o caminho adiante não ele teve o hype mas ele voltou né isso aí que preocupa ele teve o hype e ele voltou porque o Flock não tá avançando é como se a galerinha ali do Flock tivesse se lucrando e impedindo o projeto de avançar né avançar que eu falo no sentido por grandes listagens mesmo então tinha tudo que para tá seguindo o caminho adiante já era para ter uma capitalização acima dos 500 segurando e seguir o caminho adiante mas a gente viu o Flock sair evidentemente de lá de baixo né na região de 90 milhões de dólares e pular e para casa dos 400 e tanto agora corrigindo 300 e meia e 316 né nem meio tava e meio mas já desceu na 316 milhões de dólares e já tá até na baixa o s então já era motivo para tá seguindo o caminho adiante né aí o volume pelo menos parece que tá fixo em 20 milhões de dólares né depois dessa lista essa grande listagem de Flock grande adoção muitas plataformas aderiram então o volume tá alto né e é fixo não tem um hype e já tá aqui uns três dias na acima dos 20 milhões de dólares e o Baby Doge olha só o Baby Doge aqui Baby Doge que realizou sua queima a galera ficou um pouco nervoso com um pouco nervoso com ele mas ele tem lançamento no dia 4 e já vai fazer todo ali um planejamento para mês de aniversário que é o mês que vem então tem projeto para lançar tem um jogo tem o shopping tem tanta coisa aí Baby Doge tá com roteiro cheio não tá muito diferente de Flock tá segurando aqui na na região do 312 teve listagem também Baby Doge teve listagem então poderia poderia estar trilhando avançando mas parece que algo também segura o Baby Doge nessa região né tô falando em consideração a grande listagem que poderia poderia ter seguido um caminho poderia ter seguido um caminho poderia ter um avanço mas permaneceu em repouso não muito diferente de Flock os dois criado ali no mesmo ano os dois sempre sempre um rival do outro então Baby Doge e Flock é basicamente a mesma novela quase a mesma capitalização de mercado do lado Baby Doge até se destaca mais porém pela gestagem que o Flock ganhou está à frente com volume bem superior Baby Doge tem 8,5 milhões de dólares e os dois estão aqui presente também na Binance a RB em terceiro já vem descendo né Pancake Swap tá por ali também KDA continua aí RNDR presente e o Token Fan Futebol lá em último é uma variação aí entre Milan City Barcelona enfim é isso seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo vídeo fui